Amigos, estamos aí fazendo mais um vídeo para o canal O âmbito hoje que a gente vai mexer nele Vai trabalhar nele Esse aí é o Marco Polo Sênio LO814 A gente faz transporte Pessoal aqui da empresa que a gente trabalha Já dei Tô dando uma limpada aqui nele Geral aqui, deixando ele tudo No jeito aí, tudo certinho Pra a gente não ter nenhum tipo De problema aí Aí o carro tá limpinho Agora É só Aguardar o horário, o carro vai sair 10h20, eu tenho que pegar A turma B Então a partir das 10h20 Eu tô saindo com ele Eu tô aproveitando E dando uma geral nele aí Tá tudo certinho Tá vendo? Olha o carro aí Graças a Deus não tá com nenhum problema mecânico Tá tudo certinho Aí é só essa geral mesmo que eu tô dando aí Daqui a pouco aí Correr o trecho com ele aí Beleza? A gente vai ver se a gente consegue fazer a imagem aí Do trajeto aí Pra pôr no canal Bacana? Vamos aí, ó O carro tá funcionando aí, ó Olha o barulho aí Olha o barulho aí do motor do bicho É um motobolo C, né? De 814 Bacana toda rodoviária aí, ó Vai sair daqui a pouquinho aí Pra fazer o horário aí Beleza galera? Aí ó Fazendo o horário aí das Horário da A turma A turma B Que na cidade de Deus Tá aqui Aproximando aqui Que pegar o primeiro funcionário Tá registrando essas imagens aí, ó Aí vai a gente mais um dia na luta aí Receberando Com o pó barato Aí tá aí, ó Vai pegar o Tá fazendo com o nosso pó de funcionário Tá tudo tranquilo aí Onde estão mais esses momentos aí Aqui tá aproximando aqui Da cidade de Deus Quem se atragou Vou subir aqui Que tem Logo ali acima Nós vamos pegar o primeiro funcionário Aqui já entramos Do parque da cidade de Deus Do parque da cidade de Deus Olha só no registro aí, ó O carro aqui é o Morcopolo Senior LO 814 Ano 2000 Mercedes-Benz Olha aí, ó Olha o sigilozinho de recente aí, ó Estou andando redondinho aí Tá tudo tranquilo aí É só pra registrar essas imagens aí O canal aí Quem gostou aí Deixe seu like Compartilhe nas redes sociais Que vai te ajudando a gente aí, beleza? Beleza?